Como é que se diz eu te amo hoje em dia? Hã? Aí eu pensava que é, vamos ficar um pouquinho gatinho Eu demorei tanto tempo pra aprender a namorar, vocês nem sabem aí Sabe, com essa história de liberação sexual e tudo Só ficava no papo aí Todo mundo dizia, pô, eu tinha um amigo Zé Chinelão aí O cara falava que tinha transado com todas as meninas do colégio Depois a gente descobriu que não era, ele era sozinho, coitado Zé Chinelão, pode? Ok Que país é este? Zé Chinelão, onde você estiver Eu te amo Zé Chinelão Zé Chinelão Zé Chinelão Existimos a que será que se destina Pois quando tu me enveja a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Que os meninos infeliz não se desilumina Tampouco tu fazia lágrima não destina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína, a cristalina e teresina Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nas tabelas do Senado Cheira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Uau! Passarinho quer cantar O que acaba de nascer Vamos mostrar agora os vídeo-assassinato do Xenelon O assassinato mais brutal Criancinha levando prego no olho É a vídeo-xenelada do Xenelon Vamos pegar aquela ali, ó Vamos pegar aquela ali, ó Vem cá que eu vou te maltratar, vem Vem Vai escutado aí, senão vai cair na porrada, hein? Passarinho quer cantar O robinho balançar O que acaba de nascer Oh, 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 oh O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, realero Aquele abraço 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 Aquele abraço